Olá pessoal, vamos para mais uma notinha sobre a Fazenda 10 O representante para participar da prova de fogo do grupo terra foi Rafael e do grupo água foi Kaique A prova consistia em contar objetos de uma caixa sem tocar no objeto Colocar a quantidade correspondente em um contador A numeração teria que estar correta para abrir e soltar uma barra de ferro Kaique foi o competidor que conseguiu abrir primeiro Pegou a barra para movimentar uma mini escavadeira que continha chaves de cadeados Ele pegou essas chaves para soltar uma escavadeira de verdade Ele precisava através de 20 chaves deste molho de chave encontrar a chave de 3 cadeados Abrir, tirar a corrente, ligar a retroescavadeira e derrubar o símbolo da equipe adversária Kaique liderou a prova o tempo todo e foi o grande campeão desta prova Tendo em poder agora a chama vermelha e azul do lampião E o poder da chama vermelha escolhida pelo público foi a opção 2 O dono do poder vai escolher um peão da equipe água e outro da equipe terra Os dois escolhidos vão trocar de equipe Rafael, que foi o perdedor da prova, levou Léo e Luane para a baia com ele Comente, deixe seu like e inscreva-se Um beijo e tchau tchau